Fala, estamos de volta com o astral nas alturas e empolgação a mil. Também puderam, né? Com a promessa de um jantar refinado, delicioso, e ainda uma companhia à altura. Ah, não tem que ser diferente, né? Então nós vamos descobrir o que vai nos causar esse deleite hoje. Bom, quem coloca o seu know-how em prática é o nosso parceiro de muitos anos, e que está de volta, me abandonou covardemente, mas está tentando se redimir, que é o chefe Arturo Salano. Fala, meu amor, como é que você está, queridão? Tudo bem? Bom te ver, tudo bom? Tudo ótimo. Bom te ver. Obrigado. E hoje, não sei o que você vai fazer, vai dizer agora. Vai preparar, parece que, se não me engano, ele vai preparar o prato que é o predileto da maioria dos políticos brasileiros, né? Você vai preparar um robalo, então, né? Isso, um robalo. Aliás, bastante reverenciado por todos os chefes, né? É verdade. E também, como eu falei antes, o preferido de vários políticos brasileiros. O que é que ele é tão requisitado na cozinha, Arturo? A textura dele é bem diferente dos outros peixes, né? Ele solta em lascas, consegue um filé alto, um sabor muito fresco, bem fresco. Então, acho que esse é o motivo dele de ser tão requisitado aí na alta gastronomia. Quando eu estava me envolvendo com essa história de gastronomia, moleque ainda, o topo de linha era filé de sólido. Era filé de sólido. Então, era o linguado e acabou. Mas o linguado não dá para fazer uma coisa alta, eu gosto de corte alto também, é aquela platizinho e tal, enfim. Mas você lembra disso? Lembro. E também, depois disso, a tilápia acabou virando... Ah, assim, como é que é? Sampita. Sampita. Não é mais tilápia. Não, é Sampita. A tilápia é um pouco maior. Mas eles fizeram alguma alteração genética, que diminuiu as espinhas e a tilápia tinha um sabor de barro, bastante pronunciado. Nossa! É, isso saiu no Sampita. Verdade. O que você vai fazer hoje desse robalo aí? Eu vou fazer esse robalo com uma cama de espinafre e uma crosta de ervas frescas. Mas uma crosta de espinafre... Ah, mas estou vendo ali, é um couto de espinafre. Mas a caminha que você fez ali, de que que é? Não, a cama é de espinafre. E a crosta... Mas é vermelho? A crosta de... Não, eu fiz um espelho com um molho de tomate emulsionado com um azeite. Tá, opa, coisa boa. É, com um tomate seco. Mediterrâneo mesmo, hein? É, bem mediterrâneo, bem cozido, uma coisa lenta. Tem algum segredo especial para essa receita aí? A crosta de... É muito difícil. Fazer uma coisa... Angruti é muito difícil. E com... Eu usei aí umas oito ervas diferentes. Uau! Sálvia, cebolete, salsinha, salsinha crespa. É, o que mais que eu usei ali? Manjericão também. E aí eu coloco um a pouco de mussarela nela, para dar cremosidade e manteiga. E farinha de pão. Ai, que ótimo, maravilhoso. Todas essas ervas eu tenho na minha hortinha. Então, uma boa pedida para o final de semana. Estou vendo ali que tem uma sobremesa. É. Conta. É, isso aí é uma trilogia, doces brasileiros. Sim. Um doce de abóbora. Adoro. E eu gosto também daquilo, de abóbora com coco. Então, eu saio rolando aqui para os produtos, não tenho ideia. Muito gostoso. Sagu. Sagu eu gosto muito também. De vinho, bastante tradicional, né? E a gelatina de mãe, que minha mãe chamou de gelatina fantasia. É isso aí. A gelatina colorida, muito legal. Creme de leite, leite moço, né? Isso. Condensado. Estamos juntos, então, hoje, nessa festa pantagroélica. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer muito a presença do chefe, nosso colaborador de tanto tempo, que é o Arthur Salano. Ele está assinando hoje a carta do restaurante Celeiro da Fazenda. É João Ramalho, né? Isso. João Ramalho, perdizem. Perdizem. João Ramalho, 647. O telefone dele é o 3562-2006. 3562-2006. Só para explicar a você o seguinte, ele é comprometido.